Paz do Senhor a todos, eu gostaria de convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 4 e eu queria compartilhar o texto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos a partir do verso 32 ao verso 36. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. José, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Vem sobre nós. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga luz ao nosso entendimento. Queremos ser ministrados pelo Senhor. E que Tua Palavra nos alcance. Eu me submeto à autoridade da Tua Palavra. Vem aqui, Jesus. E manifesta a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu acredito e creio profundamente que o tema desse ano que nós temos vivido, buscado, sido desafiados, que vem um avivamento, é muito mais do que um pensamento gerado no coração do nosso pastor presidente ou no conselho geral. É algo do Espírito Santo. É uma convocação do Espírito Santo a nós. Eu gostaria de compartilhar sobre comunhão como a marca do avivamento. E eu gostaria de, nessa reflexão, olhar para três lugares. Eu gostaria que nós, nessa reflexão, olhássemos para a história bíblica. E eu queria observar três situações que a gente pode mencionar como a glória da casa, em segundo lugar, a glória na casa, e, em terceiro lugar, a casa da glória. Talvez o maior sonho do rei Davi foi a edificação do templo. Davi sonhou com a construção da casa de Deus, a edificação do templo. Mas o sonho de Davi se realizou em seu filho Salomão. Salomão foi um instrumento para que o templo fosse erguido em Jerusalém. E é interessante a gente perceber a história da construção do templo, o material usado na arquitetura do templo, a beleza do templo, tudo aquilo que ornava o templo. Mas nós observamos que houve um dia muito especial. Foi o dia da inauguração do templo. quando Salomão fez uma oração e após oferecer ofertas a Deus, Deus intercepta aquele ambiente e enche ele com a sua glória. e a Bíblia diz e a Bíblia diz que era algo sobrenatural. A presença de Deus ali, uma nuvem de glória, encheu aquele lugar. Numa dimensão tão imensa, de forma tão imensurável, que os sacerdotes não podiam ministrar. Deus estava presente ali e a glória do Senhor estava ali. A Bíblia diz que todo Israel se ajoelhou, chorou prostrado diante de Deus, impactados pela presença da glória de Deus. mas nós observamos que os dias foram passando e eles não perceberam que a glória foi embora. Tudo que restou foi a arquitetura de uma estrutura, ritos e rituais. tudo que resta naquele ambiente agora são rituais. Eles estão observando leis ritualísticas, fazendo sacrifícios. Eles observam a beleza da mitra, da toga sacerdotal, do manto sacerdotal e eles estão vivendo agora em torno de ritos, em torno de rituais, de ofertas a Deus, mas ser uma experiência real com o Senhor. Não há um sentimento de falta alguma coisa, não há alguém que diga onde está aquela nuvem, onde está aquela glória que encheu aqui. Não há e Salomão se torna famoso, o templo se conhecido, torna conhecido, é a glória da casa. Rainha de Sabar, vem a Jerusalém homenagear a Salomão e reconhecer seu reinado, sua grandeza. tudo gira em torno deste ambiente, não há mais manifestações de Deus, rituais são feitos no templo e este povo que agora vive de rituais tem o seu coração endurecido, eles não ouvem mais os profetas do Senhor, eles não se sentem mais ameaçados, nada os constrange, nada os confronta, o templo se torna um ornamento de um Deus para aquele povo que eles acreditam que pelo fato de o templo estar ali jamais sofrerão ameaças e eles não ouvem mais os profetas e Deus levanta os profetas chamando Israel ao arrependimento Jeremias chama Israel ao arrependimento e a profecia de Deus para Israel dizendo que se ele não se arrepender Deus o castigará Israel não se arrepende e Deus Deus diz que vai trazer uma nação terrível para corrigir a Israel e mesmo assim seu coração se torna endurecido porque há um ritual contínuo mas não há uma experiência com a presença e a glória de Deus a Babilônia invade Jerusalém destrói Jerusalém o templo também e os judeus são levados cativos para Babilônia 70 anos de sofrimento de dor porque o que havia era a glória da casa tudo o que eles olhavam era o ouro o mármore o encanto a beleza a estrutura que as suas mãos construíram 70 anos se passam e agora nós vamos olhar para a glória na casa os judeus voltam do cativeiro e começam a se reconstruir e lançam os fundamentos do templo que foi destruído no dia do lançamento dos fundamentos do templo que fora destruído Zorobabel é este homem que vem com esta missão e quando os lançamentos são feitos há choro e risos os velhos choram porque lembram da primeira casa e os moços se alegram porque não viram a primeira casa e os velhos dizem mas este templo é inferior ele é menor do que a primeira casa e há um lamento há uma dor e nesta dor de lamento 17 anos quase 18 anos se passam e os fundamentos são abandonados e Deus levanta o profeta Ageu para profetizar a construção da segunda casa e na profecia de Ageu ele diz assim diz o Senhor minha é a prata e meu é o ouro diz o Senhor e ele diz que a glória dessa segunda casa é maior será maior do que a da primeira o que Ageu está dizendo é que na primeira casa Jesus não entrou mas na segunda casa o Messias entraria então ele é a glória suprema Jesus é a glória suprema a glória da segunda casa é maior do que a da primeira e aí nós observamos que quando Cristo ele entra no templo havia um lamento havia uma dor nacional judeus tinham uma dor nacional velada um sofrimento uma angústia porque tinha-se notícia que essa casa era inferior do que a primeira casa na verdade eles tinham um lamento velado porque se dizia tinha ouvido dizer que a primeira casa era superior e não conseguimos fazer a segunda casa igual então havia um lamento uma dor mas ninguém ousava falar contra o templo ninguém poderia descaracterizar o templo ninguém ousava falar pronunciar nada contra o templo Jesus de Nazaré entra no templo e diz aqui está aquele que é maior do que o templo aleluia aí é a glória na casa quando Jesus entra no templo e ele diz aqui está aquele que é maior do que o templo não é a casa da glória é a glória na casa e este homem que entra no templo e diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada e ele diz derrubem o templo porque em três dias eu edifico o templo agora é a terceira casa para Salomão fazer a primeira casa ele precisou de muito ouro Davi deixou tesouros riquezas foram anos de trabalho para construção da primeira casa tudo era muito belo mas a Babilônia veio e destruiu esta casa Zorobabel fez a segunda casa os romanos destruíram essa casa mas a casa da glória feita pelas mãos de Jesus as portas do inferno não prevalece contra ela e aí nós observamos que este homem caminha à beira do lago da galiléia ele não faz parte do colégio rabínico ele não é membro do sinédrio ele não é um mestre reconhecido pelo sinédrio religioso ele não faz parte do grupo dos saduceus nem dos fariseus nem dos essênios Jesus de Nazaré vai caminhando à beira do lago da galiléia e encontra homens simples pescadores que estão pescando e aquela noite é uma noite de frustração de dor e quando vai amanhecer do dia ele encontra aqueles homens à beira do lago e ele começa agora chamá-los homens tirados da lama porque ele vai fazer a casa simplesmente de barro e quando ele o chama aquela foi a melhor noite para melhor momento melhor dia para Pedro ele e a sua equipe nunca tinha pescado tanto era muito peixe dentro dos barcos mas quando eles ouviram Jesus dizer de hoje em diante vocês não serão pescadores de peixe mas sim vocês serão pescadores de homens arrastaram os barcos para fora deixaram tudo e seguiram o Senhor queridos quando nós estamos na primeira casa quando nós estamos na primeira casa nós corremos o risco de não percebermos que a glória já se foi nós corremos o risco de que o nosso ministério se torne simplesmente um caminho de rituais nós corremos o risco de repetirmos cultos e reuniões e reuniões mas não temos uma preocupação com a presença de Deus naquele lugar quando você chegar na sua igreja domingo à noite e o culto começar pastor não olhe para trás para quem ainda não veio ou quem não vem diga Deus eu quero a tua presença aqui enche esse lugar com a tua presença e quando eu subir no pulpo do Senhor que relâmpagos vozes e trovões que a tua glória encha encha este lugar encha minha vida eu quero viver uma experiência nova eu não quero viver de rituais repetitivos eu quero viver uma experiência nova quando nós vivemos de rituais repetitivos nós simplesmente ficamos embrutecidos nós nos endurecemos nós não ouvimos mais a voz do espírito não ouvimos mais os profetas de Deus não cremos mais na soberania de Deus nós achamos que as nossas estruturas fabricadas pelas nossas mãos elas vão nos proteger elas vão nos proteger nós estamos seguros porque nós conquistamos nós fizemos estamos fazendo e nós acreditamos na nossa força mas saiba de uma coisa que Israel se sentia seguro mas o invasor estava perto dele mas Israel tivesse se arrependido Deus tinha livrado do cativeiro querido desista hoje da ideia de receber a visita da rainha de Sabá desista hoje a expectativa que você tem na comitiva da rainha de Sabá que é o reconhecimento é a fama desista hoje e diga Deus eu quero a tua presença a tua glória encha a minha vida a tua glória encha o meu ministério encha a minha casa encha a minha família encha o meu casamento encha que os umbrais se movam que as portas se movam que a tua glória venha sobre o rebanho que eu estou pastoreando nós vivemos num mundo sedutor numa mídia sedutora a rainha de Sabá quer lhe seduzir quer dizer que você é o cara que você não precisa orar que você não precisa se ajoelhar que você não precisa buscar a Deus que você não precisa você só precisa acreditar no seu potencial foi isso que ela disse a Salomão ou não foi assim ela trouxe presentes não aceite os presentes de Sabá receba aquilo que o Espírito Santo tem para trazer para a sua vida para o seu ministério para a sua vida saia hoje da segunda casa há uma dor velada no seu coração um senso de desamparo um lamento e uma murmuração há pastores que carregam um luto na sua alma ele tirou Jesus tirou o luto e nos deu veste de alegria vestes de louvor ao invés de que ele nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado aleluia por isso quantas pessoas estão no ministério e dizem minha igreja é muito pequena meu campo é muito pequeno é igual a segunda casa estão lamentando porque o templo era pequeno era pequeno eu quero dizer nessa noite que com você está aquele que é maior é maior do que o templo é maior do que você é maior do que o que você pensa é maior do que a sua voz do que a sua fala nós precisamos ter a consciência de que conosco está aquele que é maior é maior do que a sua dor pastor é maior do que as suas realizações é maior do que as suas vitórias é maior do que o seu riso é maior do que as suas lágrimas é maior do que as suas frustrações ele está aqui e ele é maior do que o templo ele é maior do que o templo aleluia por isso bendito seja o nome do senhor e aquele que é maior do que o templo tem o controle de todas as coisas nas suas mãos tem o controle de tudo em suas mãos ele entra no templo nunca ninguém ou só dizer publicamente que aquele templo era menor ou maior era uma conversa velada mas ele diz aqui está aquele que é maior aleluia por isso e é interessante que agora Jesus vai andando a beira mar e vai convocando homens para o segui-lo aqueles homens não tem condições aquela casa não tem condição de ficar em pé o material utilizado é fraco demais ou não assim é barro é lama é homem tirado de dentro da água dali daquele rio daquele mar e os pés cheios de lama começam a seguir a Cristo como que esse movimento vai sobreviver como que essa casa não vai cair se a Babilônia derrubou a primeira casa se os romãs derrubaram a segunda mas ele diz que satanás não derrubaria a terceira não derrubaria a terceira glória a Deus por isso e ele junta em volta de si tudo que Jesus e Nazaré oferece a esses seguidores é a palavra aleluia por isso é a palavra irmãos se nós estivéssemos ali a gente diria isso não se sustenta não isso aqui não vai se sustentar feito material muito simples ele chega a perguntar assim senhor quando vai restaurar o reino Israel não fique preocupado em tempo ou estações mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém na Judéia Samaria e até os confins da terra sim ele passa quarenta dias após estação fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder no cenáculo um ambiente bem menor bem menor do que esse aqui eles estão reunidos se não vier do céu nada acontece não é uma produção humana não nasce pensamento não não é uma filosofia que vão projetar para sobreviver não é um pensamento ideológico filosófico religioso não é do alto que vem é o Espírito que sopra e veio o som de um vento impetuoso e cheio aleluia toda a casa em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo o Espírito Santo veio na terceira casa e tocou fogo no coração de homens e mulheres e deu-lhes poder para anunciar o Evangelho agora essa casa essa terceira casa é maior do que a primeira é maior do que a segunda porque a primeira foi Salomão quem fez a segunda foi Zorobabel mas a terceira foi Jesus de Nazaré quem fez esta casa é a igreja aleluia foi Jesus quem fez ele joga fogo no coração dos cristãos e enche do Espírito Santo dá eles autoridade irmãos aquele grupo seguidor de Jesus está cercado por um colégio de religiosos por um colégio rabínico pelo sinédrio por um grupo religiosamente forte na sua época que eram os fariseus os saduceus humanamente eles não tem saída mas uma coisa a Bíblia diz que eles tem poder há poder agora sobre eles e é impossível que haja avivamento e esse avivamento não produz a comunhão como como vai viver esses primeiros cristãos o texto diz dos que creram coração e mente era uma só coisa a casa estava cheia da glória aleluia por isso era a mesma coisa ninguém considerava unicamente o que era seu para si e a Bíblia diz que com autoridade os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e nós observamos que o texto vai dizendo com grande poder os apóstolos continuavam dando testemunho do Senhor Jesus e graciosa graça estava sobre eles a glória estava sobre eles a glória estava sobre eles porque é que Pedro e João entram no templo e o homem da porta formosa passava os religiosos ali todo dia os grupos religiosos passavam os sacerdotes passavam os levitas passavam ele continuava esmolando quando Pedro e João entrou não temos louro nem prata mas o que temos te damos em nome de Jesus o nazareno levanta e anda não é em nome do sinédrio é em nome de Jesus de Nazaré e esses cristãos versículo 34 Bíblia diz que não havia não havia nenhum necessitado entre eles não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam os que possuíam bens vendiam e traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um quando há vivamento existe comunhão e quando existe comunhão existe comunidade a igreja não é uma sociedade ela é a comunidade dos santos é a comunidade dos santos na sociedade ela se forma com a distribuição do que eu vou ganhar e o que você vai ganhar a sociedade ela se constitui a partir dos valores para continuar existindo ela expõe metas e valores o que é teu e o que é meu e nós vamos disputar uma guerra de sobrevivência toda a sua vida pastor tomará sentido e significado se ela estiver cheia da glória de Deus e eles poderiam ter dito se nós ficarmos aqui pensando em quem não tem nada nós jamais sairemos de Jerusalém foi o primeiro ministério instituído na igreja foi o da diaconia a lei judaica dizia que ófãos e uvas e estrangeiro sobreviveriam da lei do respingo interessante que a lei do respingo dizia que ao plantar um campo as extremidades do campo deveriam ser deixadas não é que eles gostassem disso eles não deixavam isso porque achavam interessante era a lei depois que o dono do campo fazia cata vinham ófãos e viúvas estrangeiros a lei do respingo levítico diz se você fizer um feixe de grãos de trigo para levar para casa e esquecer o feixe e quando chegar em casa você lembrar dele você não poderia voltar para buscar esse feixe ele deveria ficar aqui para que ófãos e viúvas e estrangeiros viessem buscar mas eles não levavam o feixe para a casa de uma viúva quando nós lemos o livro de Ruth nós caminhamos com Ruth no momento ela na lei do respingo no campo de Boaz a igreja de Jerusalém diz não quem está em nós é maior do que a lei do respingo viúvas não vai viver de respingo nós vamos dividir com os necessitados que nós temos quando a casa está está cheia de glória ela não precisa de aquisições ela começa a fazer distribuição para a glória de Deus e aí nós observamos que o texto diz que não havia necessitado alguns algum entre eles e nem por isso pelo fato de instituir a teaconia na igreja a igreja deixou de chegar aos confins da terra ela chegou porque a casa estava cheia da glória de Deus nós precisamos refletir nessa noite quantas vezes estamos envoltos em rituais como os sacerdotes estavam no templo precisamos ser interceptados por Deus nós precisamos ser interceptados por Deus ser impactados pela glória de Deus e eu tenho certeza que estes dias aqui há uma manifestação da glória de Deus na sua vida no seu ministério em todas as áreas das nossas vidas porque Deus nos trouxe aqui com propósito precisamos ouvir aquilo que os profetas estão a nos dizer precisamos ouvir a voz do Espírito Santo cesse o lamento cesse o luto cesse a dor cesse a murmuração porque com você está aquele que é maior do que todas as coisas precisamos entender que ele está conosco segura em nossas mãos e nos faz passar triunfantemente em último lugar entendamos que somos feitos de barro aleluia por isso que ele vai nos quebrar as vezes que for preciso e quantas vezes ele quiser e é tudo feito por ele e é para a glória dele e é para ele é para aperfeiçoar para a glória dele sobre a nossa vida e saímos daqui conscientes de que nós estamos na dimensão onde nós estamos vivendo não mais uma casa famosa nós estamos vivendo a casa da glória é a presença do Espírito Santo entre nós ninguém mais tem carência de abraço não há mais respingo por falta de um abraço de um sorriso de uma oração de uma intercessão há fartura na mesa glória a Deus por isso há pão com fartura e aí a Bíblia nos diz que as viúvas na igreja elas são atendidas elas não são jogadas para o respingo havia uma dominação romana em Jerusalém de escravidão de pobreza de plena miséria as pessoas estavam vivendo em estado de miséria mas os grupos religiosos as potências religiosas o colégio rabino que os saduceus os fariseus não faziam nada debaixo do poder dos romanos mas Jesus de Nazaré levanta a sua igreja para fazer a diferença na terra são instrumento onde a glória de Deus está não existe mais poderes humanos que possa deter nem Nero nem Herodes nem Pilatos nem César Augusto nem força seja ela qual for pode impedir a igreja de Jesus Cristo porque ela está debaixo do sangue do Cordeiro debaixo da sombra do Altíssimo a marca do avivamento a marca da comunhão precisa ser muito visível em nós aleluia por isso precisa ser visível em nós mas ela virá se houver em nós em nós um sentimento profundo de que eu preciso mais eu preciso mais Deus eu quero mais do Senhor manifesta na minha vida a tua glória eu não quero viver de cinzas eu quero viver da tua presença da manifestação da tua glória ser guiado pelo Espírito Santo homens cheios do Espírito Santo mulheres cheias do Espírito Santo uma igreja cheia do Espírito Santo irmãos nós não temos direito de falar sobre avivamentos que aconteceram há 200 anos atrás nós somos filhos do avivamento há 72 anos atrás nossos pais eram cheios de Deus cheios de avivamento a casa cheia da glória de Deus há movimentos de fé que falam de avivamento como saudosismo aqui não nós temos a incumbência de viver o avivamento nós temos que sair daqui extremamente inquietos muito inquietos e chegar em casa na igreja nos ajoelhar e dizer adeus Senhor traz a tua nuvem de novo traz a tua nuvem de novo e enche novamente Senhor enche a minha vida enche a minha vida enche esta igreja enche os ministérios desta igreja enche a liderança desta igreja enche com a tua glória porque nós somos a terceira casa e a casa foi o Senhor quem fez e o Senhor fez com as suas mãos e a tua glória está sobre nós venha e enche nos com a tua glória e se estivermos cheios desta glória não haverá dificuldade da gente viver amar abraçar sorrir distribuir apertar a mão dizer para o outro eu amo você se a casa estiver cheia da sua glória nós oraremos uns pelos outros nós intercederemos nós sustentaremos uns aos outros não teremos medo nem vergonha de confessar nossa falha nosso pecado nossa dor uns para os outros não seremos pastores plásticos não seremos pastores vestidos numa coraça plástica seremos humanos mas tratados por Deus cheios da glória de Deus não teremos uma aparência não carregaremos uma mitra sacerdotal não carregaremos uma estola sacerdotal mas o Espírito de Deus está sobre a nossa vida e nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões nesta noite receba essa palavra no seu coração e diga Deus me enche com a tua você você já foi e já viveu uma experiência maior do que você tem vivido você lembra o tempo onde essa casa aí já foi cheia da glória você sabe quando a casa foi cheia da glória e nessa noite ele está aqui ele é maior e ele quer soprar novamente a nuvem da sua glória e a casa transbordar glória a Deus vamos ficar em pé sete e a o o o o Obrigado.